Guerreiros do PDA, estamos aqui fazendo mais um dia da Expedição Carbosa, isso aqui acho que é o oitavo dia, não é mesmo? Travessia do Rio aqui em Navegantes, Navegantes e qual que é a cidade onde você estava? Tajaí e Navegantes, tá vendo? A gente tá numa balsa, essa balsa é a travessa, faz a travessia de pessoas, carros, motos. A Carbosa tá aqui na primeira onda da fila aqui, deixa eu descer aqui pra gente mostrar pra vocês, será que dá tempo de eu descer, Guerreiros, tá, nem não saiu ainda. Posso descer junto? Não. Pera um pouquinho, vocês viram aí né, todo mundo pega, o Miguel perguntou, posso descer tudo junto, todo mundo em coro, não, então olha aqui, olha, estamos do lado do porto, olha o navio ali carregando, estamos aqui do lado do porto e com certeza, bom dia, pode pegar, nove reais pra atravessar, então ó, estamos aqui ó, na travessia, olha a garbosa aí ó, tão garbosa, olha o apresentador lá dentro lá, se começar a travessia eu vou entrar no carro ali, beleza, deixa eu me mostrar né, como é que eu vou sair no vídeo, vou ficar pra cá, vai que sai da água ali, o celular não fica sem ter seu garbosa, beleza querido, então, estou mostrando pra vocês, viagem, saio, de carro mais legal, de carro mais legal. certo, certamente que sim, começamos a travessia, olha o tiozão ali ó, em 200 metros, continue em frente, fogão, fogão ó, do botafogo, tem de idade que ele falou ali, mas tá bom, é, vamos lá então, então o que vocês estão vendo ali ó, tá viu, tá aqui, tá passando a view ó, imagina a profundidade desse canal aqui, a praia tá pra lá, o mar tá pra esse lado aqui ó, o mar tá pra esse lado, olha lá, os hotéis, a balsa, petição garfosa, a gente veio beirando o mar, a gente vai pra sair de penho na casa do seu Valden, do seu Vilmar, pra Camboriú, a gente tinha o caminho pela, você tem um por aqui, falei não, vamos por dentro da cidade, passar pela balsa, nove pilas, vocês viram ali, passar pela balsa, é, passar dentro de navegantes, que estão saindo aqui, Itajaí agora, vamos passar no meio de Itajaí, vocês viram passando pela penha, então eu falei, vamos por dentro das cidades, a gente conhecer o litoral catarinense aqui, nessas belas cidades, beleza guerreiros? ó, vamos atracar ali ó, vamos atracar naquele, daquele, pira ali, pira, atracador, continue em frente, depois vire à direita, na avenida Prefeito Paulo Bauer. Deixa eu entrar na câmera, posa, vamos garfosa. ou não tem um focie de Uh��� ou eu vou tá aqui e-c kalado, nem para lhe Welcome about Group of 10-O tough o serviço, Tchau. 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 Tchau.